Oi pessoal, vamos iniciar uma videoaula do nosso curso preparatório para o vestibulinho. A aula de hoje é de português, é a nossa aula de número 30 e o tema da aula de hoje é figuras de linguagem. Pessoal, então antes de iniciar o estudo das figuras de linguagem, vamos compreender dois conceitos, sentido denotativo e sentido conotativo. O sentido denotativo é o sentido literal comum, também chamado sentido próprio, que exprime a significação mais usual da palavra. Sentido conotativo, figurado, dependente de um contexto específico particular. As diferentes possibilidades de emprego conotativo das palavras constituem um amplo conjunto de recursos expressivos a que damos o nome geral de figuras de linguagem. Pessoal, vamos ver agora alguns exemplos. Os domadores conseguiram enjaular a fera. Então aqui fera tem o sentido denotativo. Ele ficou uma fera quando soube da notícia. Aqui fera tem o sentido conotativo. Os domadores conseguiram enjaular a fera. Sentido denotativo, né? Já que aqui fera refere-se a um animal. Ele ficou uma fera quando soube da notícia. Então aqui é o sentido conotativo, né? A pessoa ficou tão nervosa que parecia um animal feroz. Ainda não cheguei a casa. Então aqui casa também tem o sentido denotativo, né? Que é o próprio sentido da casa mesmo. Esta empresa foi minha casa durante muitos anos. Então a empresa abrigou tão bem o funcionário, né? Que ela serviu como se fosse a casa dele durante muitos anos, né? Então aqui casa tem o sentido conotativo. Então nós temos comparação, metáfora, metonímia, personificação, antítese, hipérbole, eufemismo, ironia e gradação. Esse grupo é constituído por figuras que têm sua força expressiva centrada no sentido contextual, ou seja, no sentido particular que as palavras, expressões e frases adquirem quando participam da constituição dos textos. Pessoal, então vamos iniciar pela figura de linguagem chamada comparação. A comparação consiste em estabelecer entre dois seres ou fatos uma relação de semelhança, atribuindo a um deles características presentes no outro. Vamos ver alguns exemplos. Então aqui o como estabelece uma relação entre dois seres, homens e percevejos, atribuindo a um deles características presentes no outro. Correndo nos becos que nem ratazã. Então aqui estão correndo nos becos como ratazãs, subindo em pedreira que nem largatixa. Então aqui também, aqui está subindo como se fosse uma largatixa, beleza? Então aqui está atribuindo características de um ser no outro. Metáfora. É o emprego de uma palavra com sentido diferente do seu sentido usual, baseado em uma comparação implícita, subentendida entre características comuns a dois elementos. Os jovens são aves que voam pela manhã, seus voos são flechas em todas as direções. Então aqui ele fala que jovens são aves, né? Há uma comparação implícita, pois há características semelhantes a esses dois seres, né? Tanto os jovens quanto as aves gostam de andar em grupos, tanto os jovens quanto as aves costumam ser alegres, ruidosos, tanto os jovens quanto as aves estão sempre se locomovendo, buscando algo novo, tanto os jovens quanto as aves dão grande valor à liberdade. No verão, esta praia será novamente um formigueiro. Então aqui ele está comparando praia com formigueiro, falando que a praia vai ter muita gente, beleza? E o passado é uma roupa que não nos serve mais. Então aqui ele está falando que as coisas antigas, né? As coisas do passado é como se fosse uma roupa antiga que ficou pequena e que não serve mais na pessoa, né? Que agora a pessoa já se tornou grande. Então, pessoal, só tomar cuidado aqui pra não confundir comparação com metáfora. Então a primeira frase aqui é uma comparação. O enorme rio é como uma serpente deslizando no verde da mata. A comparação. O enorme rio é uma serpente deslizando no verde da mata. Pessoal, então lembrando aqui que na segunda frase nós temos uma metáfora, beleza? Metonímia. É a substituição de uma palavra ou expressão por outra. Quando, entre ambas, existe uma contiguidade, proximidade, vizinhança de sentidos que permite essa troca. Ao final do concerto, o teatro inteiro aplaudiu a orquestra. Então, teatro aqui, substituir pessoas, plateia. A troca foi possível porque o teatro contém as pessoas, a plateia. Vamos ver outro exemplo. Toda tarde o velho bronze soava na torre da igrejinha. Bronze é o material que substitui sino, objeto feito de bronze. O rapaz pediu-nos água, estava tão sedento que tomou quatro copos. Copos substitui água dos copos. A troca foi possível porque o copo contém a água. Personificação prosopopeia. Personificação ou prosopopeia consiste em atribuir a seres inanimados, sem vida, características de seres animados ou em atribuir características humanas a seres irracionais. Com a cheia, o rio descia, orrando pelos grotões da serra. Atribui-se a um ser inanimado a capacidade de um ser vivo. Urrar. Pessoal, então aqui nós temos que o rio não urra, né? Então, urrar na verdade é uma característica humana. Então, aqui o rio ficou personificado. Duas araras azuis trocavam opiniões sobre o amanhecer. Uma capacidade humana dar opiniões é atribuída a seres irracionais. Então, de fato, aqui as araras azuis não trocam opiniões, né? Mas aqui ela foi personificada. Então, uma capacidade humana foi atribuída a seres irracionais. No velho baú, carrancudo e egoísta mofavam os segredos da família. Então, aqui também, uma característica humana, né? Foi atribuída a um ser inanimado. Lembrando que o ser inanimado, neste exemplo, é o baú, beleza? E carrancudo e egoísta são atribuições humanas. Então, nós temos aqui características de seres vivos, né? Fungar e gemer são atribuídas a um ser inanimado. No caso, a Maria Fumaça, né? Que é um trem, né? Antítese é o uso de palavras ou expressões de significados opostos, com a intenção de realçar a força expressiva de cada um deles. Aqui viajam 12 pneus cheios e um coração vazio. O caminhoneiro, para fazer referência ao seu estado emocional durante as longas viagens, contrapõe uma característica de seu caminhão à maneira como ele sente o próprio coração. Então, aqui nós temos que o pneu do caminhão encontra-se cheio, né? E o coração do caminhoneiro encontra-se vazio. Então, essas palavras opostas aumentam a força expressiva da frase, né? Essa contraposição de cheio e vazio. Cheio do pneu do caminhão e vazio do coração do caminhoneiro. Paradoxo. Paradoxo. É um tipo particular de antítese em que as palavras opostas exprimem ideias que se negam reciprocamente. Estamos vivendo uma guerra pacífica. Então, é difícil ter uma guerra pacífica, né? Na guerra ocorrem muitas atrocidades, muitas mortes, né? Então, não tem como ela ser pacífica. O som do silêncio para algumas pessoas é perturbador. Então, o silêncio teoricamente não tem som, né? Então, é um paradoxo. Não me esquecerei do ódio amoroso que ele sentia por mim. Então, se é ódio, não tem como ter amor. Hipérbole consiste no exagero intencional com a finalidade de intensificar a expressividade e assim impressionar o ouvinte leitor. Chile e México estão anos luz do Brasil no estudo da astronomia. Então, aqui é uma hipérbole, né? De fato, Chile e México estão à frente do Brasil no estudo da astronomia. Mas não tem como estar anos luz. Anos luz é muito tempo, tá certo? Então, isso daí foi utilizado para impressionar o ouvinte leitor. Expressões como morrer de rir, né? Já que ninguém morre de rir. Explodir de raiva, já que também ninguém explode de raiva. Explicar um milhão de vezes, também ninguém explica um milhão de vezes, é muitas vezes para ser explicada. São alguns dos pequenos exageros, usualmente, empregados na língua popular. Então, também são hipérboles, né? Morrer de rir, explodir de raiva, explicar um milhão de vezes. Eufemismo. Eufemismo é a figura por meio da qual o falante se refere a determinados fatos desagradáveis utilizando palavras e expressões suaves e politas em substituição a outras, constrangedoras, dolorosas ou chocantes. Lamentamos informar que nossa empresa está impossibilitada de honrar os compromissos financeiros assumidos com vossa senhorinha. Então, aqui, a empresa não está conseguindo pagar as dívidas, né? Que ela assumiu. Só que está falando isso de uma maneira mais polida, mais suave, com o intuito de se constranger menos, causar menos dor ou ser menos chocante. Ele foi morar no reino de Deus. Então, aqui, o sentido é que a pessoa acabou falecendo. Ela omitiu a verdade. Então, o sentido aqui é que ela está mentindo. Após o evento, João foi convidado a se retirar da escola. Então, aqui, o sentido é que ele foi expulso. Mas eles falam desse jeito para tentar suavizar o fato. Às vezes, tem que concordar em que meu filho não atingiu o índice normal de aproveitamento para meninos de sua idade. Então, o significado aqui é que, neste teste, o filho dele é menos inteligente do que as outras crianças da mesma idade. Beleza? Aí, ele fala dessa forma para tentar suavizar o fato. De que o filho dele não foi bem nessa prova em relação aos outros meninos. Da idade do filho dele. Ironia é uma forma de expressão que possibilita ao ouvinte ou leitor perceber no enunciado a intenção do falante de criticar, censurar ou ridicularizar alguém ou alguma coisa. A ironia, por ser um eficiente recurso de crítica, é muito comum em charges, cartoons e campanhas de conscientização social que questionam problemas e situações do mundo atual. Então, vamos ver uma charge aqui. Todo brasileiro tem direito à moradia. Agora, leia aquele pedaço bonito que fala de comida e saúde. Pessoal, então aqui na charge nós temos umas pessoas que estão em situação de rua, né? E se eles estão em situação de rua e todo brasileiro tem direito à moradia, então há uma ironia aqui, né? Se todo brasileiro tem direito à moradia, por que eles estão na rua? Então, significa que esse direito não foi adquirido por eles, tá certo? Ou seja, o Brasil ainda não conseguiu cumprir o que está na sua constituição. Dar a todos os brasileiros moradia. Meu Deus, por que esse calor tão grande? Então, aqui, se a pessoa desmata a árvore, né? Ela está perguntando a gente por que o calor é tão grande. O calor está tão grande porque ele acabou desmatando as árvores, né? Então, por causa disso está quente. Se ele não tivesse desmatado as árvores, as árvores poderiam fazer sombra. E tem toda uma questão ambiental implícita na charge. Manifestações de 2013, né? Nós temos a população aí como se fossem leões, né? Atacando Brasília. Nas eleições de 2014, nós temos a população representada por um jumento aí votando. Então, não adianta reivindicar como um leão se você continuar a votar como um jumento, né? Então, é que está a ironia. A pessoa vota mal, mas depois exige muito. Se a pessoa votou mal, não tem como exigir muito, né? Tempos modernos. Eu adoro estes nossos momentos em família. Então, aí nós temos o pai de família, né? Seus filhos, sua esposa. Então, nesses momentos de família em que, teoricamente, eles deveriam estar conversando, né? Cada um está no seu mundo particular. Não está interagindo com os outros membros da família, beleza? O Brasil é o oitavo país com o maior número de analfabetos. O Brasil vai fazer a Copa das Copas, Dilma Rousseff. Observação. Se você não ler, pergunte a presidente. Então, qual que é a ironia aqui, né? O Brasil vai fazer a Copa das Copas, né? Vai gastar muito dinheiro para tentar fazer a melhor das copas. Mas o Brasil é o oitavo país com o maior número de analfabetos. Então, ao invés de gastar dinheiro fazendo a Copa, deveria ter gastado dinheiro com educação. E tem outro fator aqui, observação. Se você não ler, pergunte a presidente. Então, aqui tem a ironia expressa no rapaz ali, que provavelmente não sabe ler, que está com ponto de interrogação na cabeça. Ele nem sabe que o Brasil vai fazer a Copa das Copas, já que ele não sabe ler. E o governo não investe em educação para melhorar esse índice. Então, a crítica social é que o Brasil deveria estar mais preocupado em tentar diminuir o número de analfabetos do que de tentar fazer a melhor Copa de todos os tempos. Papai Noel, coelhinho da Páscoa, Panaca. Daqui a pouco vai dizer que mãe existe. Então, aqui nós temos várias crianças em situação de rua, né? Teoricamente, sem mãe. E aí um cartaz de mãe, né? E no fundo, nós também vemos alguns outdoors de mães também, né? Provavelmente aí deve ser o dia das mães, que eles estão querendo vender produtos. Então, a irônia da charge é essa, né? A criança não tem mãe e vê mãe em todos os lugares, né? Nos outdoors, nos cartazes. Gradação. É uma série de palavras ou expressões em que o sentido vai se intensificando ou atenuando, enfraquecendo continuamente. Estava muito frio, congelando uma temperatura glacial. Na frase, temos a gradação na descrição do frio para intensificar a ideia de que a temperatura estava realmente baixa. Ele chorou, gritou, esperneou. Então, aí tem uma gradação, né? Chorou, depois ele gritou, depois esperneou. Anne estava pelo mundo e chegou no país, no estado, na cidade, no bairro. Então, nós temos aqui também uma gradação. A diferença da primeira para a segunda frase é que na primeira frase ela está crescendo, né? E na segunda frase ela está decaindo. Anne estava pelo mundo, depois chegou no país, depois no estado, depois na cidade e depois no bairro. Certo? Foi do mais amplo para o mais específico. Nessa segunda frase. Na primeira frase, ela iniciou pequeno, né? E depois foi aumentando. Chorou, gritou e por fim esperneou. Onomatopeia. A literação, a anáfora, a sonância. As figuras desse grupo têm em comum o aspecto sonoro e constituem um importante conjunto de recursos para realçar o ritmo e a musicalidade do texto. Por isso, são muito comuns na linguagem poética. Exemplo. Tic-tac, o som do relógio. Toc-toc, som de bater na porta. Boá, ruído de choro. Atim, barulho de espirro. Zzz, som de homem ou animal dormindo. Au-au, som do cachorro. A anáfora é a figura que consiste na repetição de uma palavra ou expressão no início de uma sequência de orações ou de versos. Quero a utopia, quero tudo e mais. Quero a felicidade nos olhos de um pai. Quero a alegria, muita gente feliz. Quero que a justiça reine em país. A literação. A literação é o recurso sonoro que consiste na repetição regular de um som consonantal ou de sons consonantais semelhantes. O vento varria as folhas. O vento varria os frutos. O vento varria as flores. E a minha vida ficava cada vez mais cheia de frutos, de flores, de folhas. Então, aqui nós temos a repetição das consonantes V e F, né? Com o intuito de formar uma repetição regular de um som consonantal. Com o intuito também de dar a sensação de que está varrendo alguma coisa mesmo, né? Essa repetição de vez. A sonância. A sonância é o recurso que, por meio da distribuição regular e alternada de vogais abertas e vogais fechadas, realça a sonoridade do texto. Então, aqui nós temos o A e o O, que são utilizados com frequência. Já raro e mais escasso, a noite arrasta o manto e verte o último pranto por todo o vasto espaço. Pessoal, agora que a gente viu as figuras de linguagem, vamos ver um pouco de semântica. Semântica é o estudo da significação das palavras, expressões e enunciados que constituem os textos. Sinônimos. Sinônimos são vocábulos que, empregados em um determinado contexto, têm o mesmo significado ou significados muito semelhantes. O vereador foi acusado de usar o cargo para obter privilégios pessoais. O vereador foi acusado de usar o cargo para obter vantagens pessoais. Então, aí, privilégios e vantagens são sinônimos. Já que possuem significados muito semelhantes. Tivemos o privilégio de conhecer os lençóis maranhenses. Então, aqui a palavra privilégio não significa vantagem e sim sorte, grande oportunidade. A vantagem do atleta queniano sobre os demais corredores foi enorme. Então, aqui também não significa privilégio e sim posição de adiantamento. Hiponímia e hiperonímia são duas relações semânticas que se estabelecem entre pares de palavras ou expressões, sendo uma delas de sentido mais geral, amplo, e outra de sentido mais específico, restrito. País, sentido mais geral. Hiponímia e hiperonímia, hiper do grego, significa excesso ou em posição superior. Onímia é nome, né? E hiponímia, hipo, do grego, significa menor. E onímia significa nome, né? Então, aqui nós temos hiperonímia, seria um sentido mais geral, país. E hipônimo seria um sentido mais específico, no caso aqui, o Brasil. A mesma coisa aqui, brasileiro, sentido mais geral, né? É um hiperonímio. E João, sentido mais específico, seria um hipônimo. Beleza? Antônimos. Antônimos são vocábulos que, em um determinado contexto, têm significados opostos ou aproximadamente opostos. Não existiria som se não houvesse silêncio. Não haveria luz se não fosse escuridão. A vida é mesmo assim. Dia e noite, não e sim. Homônimos são vocábulos diferentes que têm ou a mesma grafia e pronúncia, ou apenas a mesma grafia, ou apenas a mesma pronúncia. Homônimas perfeitas. Palavras idênticas na grafia e na pronúncia. Então, são, com significado sadio. São, do verbo ser. São, de santo, né? Cara, que seria uma pessoa na gíria, né? Cara, que seria face, né? Cara, que significaria um alto preço. Leve, de pouco peso. Leve, do verbo levar. Então, são homônimas perfeitas, né? Lembrando que homo, do grego, né? É igual. Então, homônimas seria o mesmo nome, né? Já que, ônima, do grego, significa nome. Homônimas homógrafas. Iguais apenas na grafia. Então, nós temos colher, né? Que é um verbo. E colher, que é o nome do utensílio de cozinha. Então, nós temos torre, né? Que é um prédio alto. E torre, do verbo torrar, né? Torre, o pão. Topo, né? De parte alta. E topo, do verbo topar, né? De concordar. Pessoal, então, nós temos palavras homônimas, homófonas, né? Que são iguais apenas na pronúncia. Então, acento, que é um sinal gráfico. Tem o mesmo som de acento, que é o lugar onde se senta. Espiar, que é olhar, ver. Tem o mesmo som de espiar, pagar uma culpa. Sessão, que é o ato de ceder. Tem o mesmo som de sessão, tempo. Também tem o mesmo som de sessão, setor. Passo, palácio, né? Tem o mesmo som de passo, movimento das pernas. Parônimos. Parônimos são vocábulos semelhantes na grafia e na pronúncia. Então, para seria em grego, ao lado, né? E ônimos é nome. Então, parônimos seria nomes semelhantes. Ou nome parecido. Então, aqui nós temos discriminar, né? Então, nós temos discriminar, absorver. E discriminar, distinguir, separar. Então, são parônimos. Eles são semelhantes, mas não são iguais, né? Como a gente viu no caso de alguns homônimos aí. Que eram iguais na escrita, né? Eminente, que significa ilustre, importante. E iminente, que está para acontecer. Então, aí, palavras semelhantes na grafia e na pronúncia. Flagrante, que é evidente no ato. E flagrante, que é perfumado. Mandado, que é uma ordem judicial. E mandato, que é tempo de cargo político. Ratificar, que é confirmar. E retificar, que é corrigir. Expressões idiomáticas. Expressão idiomática é toda expressão que, formada por um grupo de palavras, constitui uma estrutura fixa. Suas palavras não podem ser mudadas e de sentido único e invariável. Fingir-se de morto, significa não se envolver em um assunto, problema. Trocar os pés pelas mãos, atrapalhar-se, confundir-se. Empurrar com a barriga, adiar, deixar algo para fazer depois. Outras expressões. Dar pérolas aos porcos. Significa dar algo valioso a quem não merece. Desperdiçar. Dar algo importante a quem não dá valor. Paráfrase. Paráfrase é todo enunciado, frase, trecho de texto ou texto, que estabelece com outro enunciado uma equivalência geral de sentido. Uma paráfrase pode ser utilizada com diferentes objetivos, como, por exemplo, reapresentar de maneira mais compreensível o conteúdo de um texto difícil, exprimir determinadas intenções em relação a um texto original, ajudar a memorizar o conteúdo de textos quando estamos estudando, possibilitar a citação de opiniões e ideias, sem transcrevê-las literalmente de um texto original. Então, nós temos aqui. O diretor determinou uma investigação rigorosa para identificar os responsáveis pela tentativa de fraude na documentação da empresa. O chefão mandou dar uma geral pesada para descobrir quem tentou fazer maracutaia na papelada da empresa. Então, aqui nós temos que a ideia geral das duas frases é a mesma, né? Só que na primeira é de uma maneira mais formal. E na segunda, uma linguagem bem popular, bem informal, usando várias gírias e expressões bem populares mesmo. Beleza? Pessoal, vamos ver agora alguns exemplos de ambiguidade. Ambiguidade é a duplicidade de sentidos que pode haver em uma palavra, em uma frase ou em um texto inteiro. Então, família muda, vende tudo. Então, a família aqui não fala e vende tudo. Ou a família aqui teve que fazer uma mudança e por isso precisa vender tudo. Então, aqui a frase está ambígua. Vendo o pôr do sol. Aí, a outra pessoa pergunta. Quanto quer pelo pôr do sol? Aí, o menino fala. Não está à venda. Eu estou vendo o pôr do sol. Ou seja, o menino não está vendendo o pôr do sol. Ele está vendo o pôr do sol. Aí, na ótima tirinha. Vendo o pôr do sol. Aproveite para ver também. Então, aqui mais uma ambiguidade. Olha a bala. Então, a bala é a bala que o menino está vendendo. Ou a bala é a bala perdida em que as pessoas estão correndo. Então, aí, um sentido ambíguo da frase. Olha a bala. Pessoal, com isso finalizamos a nossa aula de hoje. Foi um bom estar com vocês. Espero que tenham gostado da aula. Obrigado por acompanhar o curso e até a nossa próxima aula.